Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione o sininho, os diversos vídeos já feitos na segunda-feira e agora os que vão ser publicados na terça. Tem o canal Parceiro Veja o Mar, o do Peter, Marconi Esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui vai ter o São Joaquim Online. Vocês podem acompanhar em todos eles e também se inscrever. E antes de começar, vamos aos nossos abraços. Aqui. Então vamos aqui. Xirlânio Alves Cuit, deve ser Paraíba. Luciano Teixeira Heriutaba. Zé Homero Sebastião Laranjeiras. Vanilson Gomes, e mando um abraço a todos de Malhada, Bahia. Joaquim Olegário, o abraço ao Genro, em São Paulo. Wilcinho Bezerra e Família, Agreste, Pernambuco. Clébio Alves, Campo Grande, Rio Grande do Norte. Eu não sabia que tinha Campo Grande do Rio Grande do Norte. Zenóbio Motos, Santa Rita de Cássia, Valente, Bahia. Tejo Suoca, Ceará. José Valdecir, Diana e Esposa. Quer dizer, no caso, a esposa, né? Ele e a esposa. Roberto e Família, Canaã, Triunfo, Pernambuco. Se eu não me engano, Triunfo é uma das cidades também frias de Pernambuco. Elcinho Oliveira, Tanquinho, Bahia. Serra Caiada, Rio Grande do Norte, Ronaldo Lira. É Regi, Central, Bahia. Quem manda um abraço para Humberto Souza. Então, o Humberto Souza manda um abraço para Regi, Central, Bahia. Dormentes, Pernambuco. Raimundo Rodrigues. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Daniel Machado. Márcio Abelha, só não disse a cidade. Um abraço para ele. André Correia, de Oliveira, em Família. Vaz de Alegre, Ceará. Abraço a Chagas, Caroba. Aqui, Caçadores do Cartão. Deve ser isso. São Bento, Paraíba. Enoque Barros, Mirante. Só não disse que deve ser. Não sei se é Bahia. Deve ser. Nilson de Ibitita, Bahia. Então, sintam-se todos abraçados. E vamos aqui no nosso dia a dia. Deixa eu só deixar aqui para não me enganar depois, nos outros dias. Está acabando o papel, gente. Está acabando. Deixa eu para cá. Então, vamos agora à previsão. Esse aqui é o acumulado de chuva de hoje até mais ou menos o dia 1, 2 de março. Então, de 7 de fevereiro até o comecinho de março. Você vê que tem um bom volume indicando de chuva no Maranhão, um bom volume aqui no Piauí, na metade oeste da Bahia. Volumes altos também aqui no Tocantins, Goiás, grande parte de Minas. Grande parte da Bahia tem volumes bem significativos de chuva nesses 30 dias. E aqui tem também nessa área, que não é uma época de chuva, é muito, mas está indicando volumes significativos de chuva. Desde aqui da região da Sealba, a área do Agreste, Pernambuco, da Paraíba, melhor aqui no Rio Grande do Norte. Provavelmente, boa parte desse volume deve vir ali do dia 12, 15 de fevereiro para frente. Ela vem aos pouquinhos daqui. A Zecite desce mais aqui pela Amazônia e traz umidade vindo para cá nesse sentido. Aqui na região de São Luís pode ter alguma chuva forte, alguma chance de chuva forte na região de Fortaleza e menor chance nas capitais aqui do leste. Algum cuidado no Recôncavo Baiano, no oeste da Bahia e divisa com Minas também, porque aqui já está muito úmido. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. No Maranhão e Piauí, esse volume de chuva no marrom, em direção a esse lilás ou azul claro, são chuvas bem volumosas. Esse vermelho, tom de vermelho aqui escuro, também é uma chuva bem volumosa e aqui uma chuva moderada a forte pontualmente. Então dá para ver que a chuva se espalha pelo Nordeste, principalmente a parte Oeste, nesses primeiros 30 dias. Agora de dia 7, 8 de fevereiro até 1, 2, 3 de março. No total, que aí pega até agora do dia 3, 7, 8 de fevereiro até mais ou menos final, até 28 de março, 28, 29 de março, nós temos volumes altos de chuva, pegando aqui o Pará, Tocantins, Goiás, essa parte de Minas, avança aqui pelo Norte do Maranhão, o Centro-Norte do Piauí, grande parte do Maranhão, grande parte do Piauí, a parte Oeste da Bahia, até mesmo aqui na parte do Nordeste da Bahia, está indicando volumes bons de chuva ao longo dessa março, quer dizer, fevereiro e até final de março. O Ceará também, no Centro-Sul principalmente, e aqui a região litorânea. E até aqui, nessa parte mais seca do Nordeste, também está indicando bons volumes de chuva. Então, o marrom é uma chuva forte, e desse tom aqui de marrom para cá, em direção ao lilás, a chuva vai ficando mais intensa, pode ter pontuais fortes nessa área. Aí vem as anomalias que o pessoal não entende. Tem hora que nem pegando o machado e colocando na cabeça não entende. Os primeiros 30 dias, abaixo do normal em toda a área do Maranhão e toda essa região aqui acima do normal. Aí eu pergunto, ah, mas aqui estava azul, agora está verde. Por quê? Mudou ou piorou? Não é que piorou. No primeiro período, a média era 50 e vai chover 150, então fica no azul. No segundo período, ou seja, duas semanas depois, a média é 90, vai chover 150. Não vai ser a mesma anomalia, por quê? Porque à medida que a gente vai avançando de fevereiro para março, a média da chuva nessa região sobe e aqui a média vai diminuindo. Então aqui pode diminuir o tom de vermelho e aqui aumenta o tom de vermelho e aqui diminui o tom de azul. Então não é que diminuiu a chuva. Simplesmente a anomalia em relação à média é diferente. Aqui é em cima de uma média alta. Aqui é em cima de uma média não muito alta. O volume de chuva que vai cair nessa região aqui que está indicando é maior do que nessa área aqui. Apesar de aqui estar com a anomalia abaixo do normal. Isso aí que faz diferença. Tu vê que no mês de fevereiro, março, a chuva começa a subir do sudeste em direção a essa área do nordeste. Aqui vai ajudar bastante para quem está na colheita. Prejudica quem plantou cedo ou quem tem plantas iniciando a parte vegetal, a parte de floração ou enchimento de grão. Tu vê que diminuiu a área de vermelho aqui no segundo período, que é mais ou menos ali finalzinho de fevereiro, início de fevereiro, de março, até o final de março. Praticamente o mês de março. Fica abaixo do normal, mas não tão acentuado como antes. E aumenta aqui, aumentou o tom de azul. Ah, melhorou. Porque além da chuva ter melhorado na média, vai indicar mais chuva do que o normal. Ainda assim o volume de chuva aqui é menor do que o daqui. Aí vem aqueles enjoados. Como é que pode? Aqui na anomalia, CMLC, tem mais chuva do que na anomalia positiva. Vão estudar matemática, vão estudar o que a gente está explicando. Depois eu vou mostrar todos os dados ali. Olha, tem internautas que a gente tem que ter uma paciência de jo. Aqui é o período total de 46 dias. Tu vê que a anomalia aqui é bem grande, no Pará, Maranhão, Norte do Piauí. Mas grande parte do Nordeste começa a chuva a melhorar agora de meados de fevereiro para frente. E pode ter problemas nessa região aqui, desde o Elefantinho, Paraíba, Sul do Ceará, Pernambuco, Centro-Sudeste do Piauí e toda a Bahia, aqui a Sealba. E aqui, dependendo de como vier essa distribuição, pode ajudar bastante para quem está colhendo e a recuperação de alguma lavoura plantada mais tarde. Aqui vem aquilo que a gente veio falando. Olha aqui, isso aqui é os primeiros 30 dias. Volume de chuva alto. Esse marrom aqui são volumes bem altos de chuva. Passam tranquilo dos 100 milímetros, abaixo do normal. Aqui está acima da média. E aqui não chega nem, aparentemente, não chega a 100 milímetros. E está acima da média. Entenderam por que mudam esses tons de azul? Aqui é acima da média por quê? Porque nessa época do ano não é para chover praticamente quase nada nessa região. A chuva veio mais cedo esse ano, só que é irregular. O começo da estação chuvosa nunca é constante. Não é porque mudou a chave, começou a estação chuvosa, vai começar assim. Lembra que eu tinha falado em vídeos anteriores? Vão com cautela. Começou a chover, começou. Plantem aos pouquinhos, porque não é época. É época de plantio, é um pouquinho mais para final de fevereiro nessa região aqui. O que fizeram? Desandaram a plantar e agora está faltando a chuva. Aí chega, ah, o Coutinho está errando porque não veio a chuva, isso, aquilo. Tem uma vontade de torcer o pescoço de uns. E tem uns ali que eu já estou bloqueando. Uma coisa é reclamar, outra coisa é ser mal educado. Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui vai começar a melhorar a chuva à medida que a gente avança final de fevereiro, início de março. E aqui continua com chuva abaixo normal, porém o volume de chuva é suficiente. Dependendo da distribuição que vier aqui, ele pode ajudar muito. Pessoal do Ceará, plantaram cedo, por quê? Começou a vir a chuva mais cedo. É época de chover agora no Ceará? Não. E por que plantaram cedo? Ah, o Coutinho falou. Eu falei várias vezes. Cautela. Tiveram cautela? Quem teve um pouco de inteligência, teve. Quem não teve cautela agora está pagando o preço. Por quê? O início da estação chuvosa é sempre irregular. E tem áreas do padrão. Será que o pessoal está indo bem? Aí depende muito da região. Assim como aqui em Santa Catarina. Tem locais que é chovedor. Dentro do município de São Joaquim, teve um verão que choveu 300 milímetros, 360 no cruzeiro, que a gente chama de pinico d'água, enquanto que no garrão, 60 quilômetros de distância em linha reta, choveu 60. Num teve excesso de chuva, no outro faltou chuva. Isso em janeiro, uma época que chove bem. E isso também acontece nessas áreas aqui. Vai ter locais aqui que vai chover bem, até demais. E vai ter locais que vai chover bem pouco. Então tem que ter cautela. Aqui vai começar a melhorar? Vai. O volume de chuva não é pequeno nessa área de marrom aqui. É um volume bem significativo. Se vier uma chuva a cada 7, 10, 12 dias, excelente. Mesmo sendo uma anomalia negativa, ele é bom. Por quê? Tu consegue tratar, tu consegue entrar na lavoura, tu não tem tanta doença. Aqui, o volume de chuva não é tão alto. Olha aqui, ó. Tá acima da média nessa região. Mas olha o volume daqui e olha o volume daqui. Por quê? Porque a média aqui é baixa. Se aqui tem uma média de 100 e aqui tem uma média de 300, aqui vai chover 200. É quase o dobro. Aqui, em vez de chover 300, vai chover 150. É metade. É uma anomalia grande. Mas o volume de chuva aqui é alto e o volume de chuva aqui não é muito alto. Por quê? Tá começando a entrar um período mais favorável à chuva. Ele tá entrando mais cedo, que é característica de laninha. Que quando, no contexto geral, tem outros fatores também. Então começa a entrar mais cedo. Mas quando inicia o processo de chuva, antes da época normal, não se deve se destrambelhar a plantar tudo uma vez. Plante o começo, bem de leve. Depois, sim. Quando chegar, vamos dizer que o normal seja chover bem de final de fevereiro a início de maio. Então, quando chegar a final de fevereiro, faça um plantio grosso. Querem arriscar no início, final de janeiro, início de fevereiro, arrisquem pouco. Vamos dizer que tu vai plantar 100. Plantem 5, 10 hectares agora, porque se perder não é tão problemático, do que tu plantar tudo uma vez. O pessoal aqui teve sorte. A chuva veio dois meses mais cedo, mas veio constante. Muita gente aqui vai colher bem. Alguns perderam por excesso de umidade e outros, porque falhou a chuva na hora errada. Então, novamente, escalonar o plantio, quando possível. Por quê? Porque sempre, em determinada época de plantio, uma tu pega numa época boa e a outra nem tanto. Então, vai ter chuva nessa parte norte do nordeste? Vai. Vai ser abaixo da média, mas vai ter chuva. Vai ter chuva aqui nessa parte da Bahia e leste do nordeste? Vai. Vai ser acima da média? Está indicando. Mais do que aqui? Não. Aqui chove menos do que aqui, que está indicando abaixo da média. Viu a sutileza das cores? Aqui, o pessoal olha assim, meu Deus do céu, que coisa ruim. Dá vontade de só mostrar esse mapa. Se mostrasse esse mapa, ficava todo mundo feliz. Aí a gente tenta ajudar o pessoal, fica enchendo a paciência da gente. Aqui tem que tomar cuidado, principalmente no centro-sul da Bahia e norte de Minas, onde a chuva pode ser excessiva. Por experiência, se aqui indica, por exemplo, 100, vai ter pontos aqui que vai dar o dobro. Isso eu tenho percebido. O volume estimado de chuva no nordeste, geralmente, tem sido bem mais do que os modelos vêm colocando. Já no sul, esse ano, está uma tristeza. Ele coloca 90 da metade ou menos. Foi o que aconteceu nessa última. E aqui embaixo, é o total. Olha o total de chuva que vai cair aqui. Anomalia negativa. Olha o total de chuva que vai cair aqui e bem positivo. Aí vem aquele estrupício. Mas como é que pode, no vermelho, que é abaixo da média, chover mais no azul, que é acima da média? Uma simples questão de conta matemática. Num aqui tem uma média de 100, vai cair 200, é o dobro, é muito acima da média. Aqui é 400, vai chover 200, é bem abaixo da média. Por isso que aqui é vermelho e aqui azul. Não quer dizer chuva, quer dizer o quanto acima ou abaixo da média. Quer dizer que aqui a chuva pode ser mais frequente e pode ser até volumosa, dando até algum problema em relação ao excesso de chuva em determinadas áreas. Tem que tomar cuidado nessa área azul aqui, mais lá na frente. Aqui o volume de chuva entre o Piau, boa parte do Piau e Maranhão, Tocantins, aqui a parte oeste da Bahia, são volumes altos de chuva. Se der metade do que está dando aqui, ainda é muita chuva. E aí vai depender da distribuição. Se em 46 dias chover 10, está excelente. Se dentro desses 10 chover, tipo hoje, daqui a 10 dias mais um pouco, daqui a 12 dias mais um pouco e daqui a pouco dali uma semana mais um pouco, excelente. Vai ter uma condição melhor aqui do que de repente aqui. Aqui o excesso de umidade pode atrapalhar. Aqui não, porque vai ter períodos maiores com o sol. Viu a sutileza das cores? O volume de chuva é diferente. Chove bem aqui, mas não tão bem em termos de volume nessa região. Aqui o normal é chover alto. Aqui o normal não é chover muito. E vai chover bem mais nessa região do que nessa, por quê? Porque aqui é alto, aqui é baixo. Mais do que isso, só pegando o machado, abrindo a cabeça e tentando colocar. Aqui a temperatura no Nordeste está indicando nos próximos. Em média, eu peguei assim uma média entre meados de Fevereiro a final de Março. Não tem muita diferença, coloca sempre o quê? Em torno ou abaixo da média. Não é frio, gente. Vocês não têm massa de ar frio nessa época do ano. Isso aqui é em função da chuva e da nebulosidade, é menos quente. Não é que onde está aqui a zoaque, tirando aqui na Chapada Diamantina, que é alto, talvez alguma massa de ar frio atinja aqui o sul da Bahia, Espírito Santo, Nordeste, Minas. Mas aqui é mais em função do quê? Da chuva, mais nublado, mais chuva, fica menos quente. É que nem aqui no sul. Aqui a gente já começa a ter uma alternância entre entrada de ar frio e tendo temperaturas mais baixas pela entrada de ar frio, ou pela chuva, ou pelos dois. Aqui é basicamente pela chuva. Não tem entrada de ar frio aqui no Norte e nem aqui no Sul de maneira constante. Aqui ainda pode ter, talvez, lá no finalzinho de março, as primeiras massas de ar frio que atingem com mais força aqui no sul, de repente consegue chegar aqui no sul da Bahia com um refresco um pouquinho maior. Então, quando o mapa está assim, é bom. Se tivesse como está no sul, o pessoal, se for olhar o vídeo do sul, vai ver que no lado ali da Argentina está um tom de amarelo, ele é bem, não coloquei aqui a escala, está talvez um, dois ou três acima da média, isso é ruim. Porque se tu está com pouca chuva, com temperatura acima da média, significa mais dias de sol. Se tu estás com chuva abaixo da média, mas a temperatura está de normal a menos, significa mais dias nublado e com temperatura um pouquinho mais confortável, uma chance melhor de chuva. Então, de maneira geral, vai começar a melhorar agora em fevereiro, tudo indica que sim. A não ser que os modelos estejam completamente errados. Entre o dia 10 e 15 de fevereiro, a chuva vai melhorando, começando a avançar por aqui, começa a avançar por aqui, vai diminuir a chuva aqui no sudeste. Teve um que falou e com razão. Quando chove muito no sudeste, a chuva pode pegar a Bahia e chove menos no sul. Quando chove no sul, diminui no sudeste. A chuva, o que vai acontecer? Ela vai subir, vai diminuir no sul, vai diminuir no sudeste e vai avançar em direção aqui ao nordeste. Mais tarde, aqui dá uma estabiliza por aqui, fica um pouquinho menos chuva aqui no sudeste e melhora um cadinho de nada no sul. Mas, de maneira geral, as áreas agrícolas do Brasil estão numa situação bem complicada. Na região do Mato Grosso, o problema vai ser a colheita. No sul do Brasil, a perda por falta de chuva, especialmente o Rio Grande do Sul. No nordeste, tem áreas que estão indo muito bem e tem áreas que já estão precisando urgentemente de chuva. Eu acredito que um ou outro não vai escapar de algum prejuízo maior. Mas uma boa parte deve começar a ter uma melhora à medida que a gente for avançando agora nessa semana e semana que vem. E torcer, na parte do turismo, aqui o pessoal tem que ter só um bom planejamento. Eu acho que no turismo o problema não é nem o clima, vai ser a economia mesmo. Quanto mais criativo for a hotelaria, melhor. O pessoal aqui de Vitória da Conquista, que tem a parte de roupas de frio também, com cautela nessa parte. Não porque não vai ter frio, vai, vai ter frio. Mas o problema é a economia. Isso vale também para o sul. Então aqui vai ter alguns dias de frio mais forte, ali em maio, junho e julho. Mas o problema não é se vai ter ou não frio. É se nós vamos ter uma economia boa ou não, para que a população tenha poder de compra. Então tem que ficar com cautela nesse sentido. E nessa área aqui, ficar um pouco de antena aberta. À medida que a gente for avançando, fevereiro, março, a chuva vai aos poucos aumentando. Daqui a pouco a gente possa ter problemas com excesso de chuva. Que nem eu disse em alguns vídeos atrás, daqui a três ou quatro semanas, muitos vão perguntar quando é que para de chover. E aqueles mal educados, eu vou começar a bloquear. Então não deixe de se inscrever no canal, acionar aqui o sininho, verificar todos os vídeos aqui. E aqui os nossos parceiros. Então vamos torcer para que a chuva venha com calma, não seja muito violenta, principalmente agora na Bahia. Está agora começando a avançar por Minas. E depois mais tarde, lá na frente também, que ela venha com calma. Nesse meio tempo, enquanto não chove, verifique como é que está a situação das pontes, da parte de açude, de barreiros, para evitar qualquer acidente de percurso. Percurso, se não der nada, pelo menos tu já verificou, já tomou essa iniciativa e ganhou. E a todos que nos acompanham, que têm mais responsabilidade, a gente desculpa o desabafo, que tem uns ali que tiram a gente do sério. Tem uns que acham que só entram para encher a paciência. Hoje eu bloqueei um. Amanhã é amanhã porque espero não ter que fazer isso com outros. Eu admito crítica, desde que seja educado. Tem uma Bruna Saray, Valido Ceará, essa daí me critica toda hora, mas até agora foi educada. Teve um outro lá que eu bloqueei. Vai encher a paciência do outro e vai, senão a mãe de vocês pega assim, dá umas boas palmadas no traseiro, que é o que está merecendo alguns. Então, da Clima Terra, voltamos na quinta-feira. Ronaldo Coutinho.